A Gazinha tá sangrando o nariz. Toda hora ela tá saindo aqui. Ah, esse tempo. Pois é. A professora já voltou, a substituta vai embora. Tchau. Ó, voltei aqui a tarefa, ó. A letra C, todos terminaram? Não. Ainda não? Ela não quis copiar, né? A letra C vocês vão copiar, depois pular duas linhas de novo, né? Essa última que vocês podem passar atrás com lápis de cor. Pra ficar organizado. E uns cadernos... Pular duas linhas? Eu já tô fazendo matemática. Oxa, parabéns. Os animais. Quem ainda não terminou a letra C? Eu e pode adecer com... Terminei. Por isso, eu ainda não... A Sofia terminou a C, Sofia? Então, eu vou mostrar a D aqui. A D não, a 2. Ó, a número 2 tá muito apertada, porque eu coloquei bem grande. Aí eu vou ter que diminuir um pouco aqui pra ficar organizada. Pode ir copiando a pergunta. Passa a correspondência... Passa a correspondência... Acabou na aula, mas tem matemática pra escrever. Passa a correspondência... Entre as plantas... Professor, eu vou no banheiro. Tá bom. Oi. Parece que eu vou ler o livro inteiro. Todo mundo copiando a pergunta. E cadê a senhora? A senhora solta a câmera? A fotinha. Mas tá vendo a tarefa? Não. Passa pro lado de cá. Pô, né? Ah, se tiver vendo a tarefa, tá ótimo. Lá vai dentro, por favor. Lá vai dentro. Lá vai dentro. Ô, tia, aumenta um pouquinho as letras, por favor. Esse que é o problema, que eu tive que diminuir, porque não cabe. Se eu colocar muito grande, vocês não vão conseguir ver. Não vão conseguir entender. Não. Por isso, não tem como ampliar mais. Pera aí, um pouquinho. Tia. Ah. Ixi. Que letra que você tá? Yasmin, tá bom assim? Dá pra ver? Agora dá pra ver, tia. Tá? Tia, você pôs a 2 muito grande. Aí tá complicado, gente. Porque eu coloco pequeno, não enxerga. Eu coloco maior. Tia, deixa assim. Tia. Pra mim, dá pra entender tudo. Número 2, com lápis de cor. Parêntese. Cor. Tia, tá chato. Vai ser um caderno, né? Agora vai ficar atrasada. Depois vai ter um monte de coisa pra você copiar. Porque já tem matemática. E agora ciência. Minha mãe vai buscar hoje. É, aqui. Tô fazendo. Tô fazendo. Um negocinho aqui. Aí, quando raspa, dói. E aí, assim, depois. E aí, tá, depois. Todo mundo fazendo? Filipe, Guilherme? Ninguém é atrasado, não, né? Tá fazendo antes? Não. Eu tô vendo. E o que é pra fazer que é a data 1? É pra fazer... É pra fazer... No caderno? É. Mas espero que essa é a última aula. Você vai depois... Tem a minha aula. Tem essa. Deixa eu falar com ela. Professora. Oi. Essa aula, essa que você já tá passando, tem lá no... No aplicativo. No aplicativo, não tem? E é essa que é a de matemática, tá? Aí, é pra casa. É por isso que eles estão copiando agora. Tá bom, então. Tá? Mãe. Certinho? Mãe. Tem alguém que ainda tá na pergunta? Aí, nós já tinha quatro. Mas eu mais... Ah, eu tô na... Oi. Tem ninguém que me pergunta, né? Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Tinha, o laranjinha doce, viu? Tinha, eu já tô... Eu já tô na letra B. Ótimo. Já copiei uma folha inteirinha. Agora eu vou passar pra outra. Tá esperta, Yasmin. Tudo bem. Tês. Agora, tá pedindo pra vocês... Dois, eu já tenho três. Eu vou desenhar mais quantos, ó. Três. Quatro pêperes. Cinco sete mil. Tinha, a senhora tá na... Só pra vocês me lembrarem. Uma dúvida. Preciso de doze. Estrelinha. Só que eu já tenho três. Eu não entendi mais quantas. Terrestres ou mais? Na dois. Na dois. Quais são as plantas terrestres? Eu vou desenhar mais quantas, estrelinha? O que que são? Porque mais três, nove. Nove. E são plantas terrestres? Então, tá pedindo dois. Eu vou desenhar mais... Você sabe? Mais nove, estrelinha. Vou pintar de outra cor. Nove, estrelinha. O microfone tá ligado. Não apertar a ação. Pulou uma linha, parêntese, com a letra A, tia. Hã? Parêntese com a letra A? É. Aí você vai marcar, tipo, plantas terrestres. O que que são plantas terrestres? Elas habitam em rios, mares e lagos? Ou elas vivem no tronco de outras plantas? Ou são aquelas que vivem só? É. Terrestres. Por exemplo, já sei tudo. Hã? Terrestres. Eu vou ver aqui. Eu estou te afei? Não. Vive no mar, nos rios e nos lagos. O que nós já fizemos pela hora, né? Que medo de lápis. Vive preso nos tádios e outras plantas. Uma ou duas de borracha. Doze. Doze. Dezoito. É, uma ou duas e meia são? Dezoito. Hã? E os dois. Eu vou vir em solo. Do solo. Aí você vai vir aqui onde que tá. Tinha dois de borracha. Coloca a letra A. Entendeu? Aí nesse cá você coloca a letra A. Tia, eu já fiz letra A, letra B e letra C. Agora eu vou fazer o outro lado. Esse aqui, ó. Tá. Se você gosta a letra grande, as linhas, você quiser pular duas linhas. Seis. E fazer essa de baixo, pode você também, viu? O quê? Porque talvez você tá muito apertado assim, ó. Aí você pode pular duas linhas. Aí você copia essa. Pula uma linha. Copia essa. Pula uma linha e copia essa. Tá. Quem tem letra grande, é melhor assim. Tá bom. A gente, vamos fazer aqui. Não vai dar pra fazer na frente. É o que eu acabei de falar. Se não couber na frente, depois da letra C, você pula duas linhas. Quando você terminar de copiar plantas epífitas, pula duas linhas, faz o parênteses e copia essa daqui. Matheus, sua câmera tá travada na tua mãe. Entendeu, Sofia? Sofia, presta atenção. Quando você... Você copiou até a letra C? Não. Você copiou o quê, então? Você só escreveu plantas terrestres? Aham. Isso aqui você não escreveu, não? Elas habitam em rios? Não? Então, você vai... Não vai escrever na frente? Então, não escreve na frente. Pula uma linha e copia B. Vai. Pula uma linha, faz o parênteses e copia B. Tinha já tá vendo pra você... Tinha já tá percebendo... Já tá pra perceber que você tá perdendo a paciência. Tô, não. Copiou a B. Pula uma linha e copia C. Pula uma linha e copia C. plantas terrestres? Oh! Agora... Terminou? Vai passar pro livro semana que vem? Hã? Você vai passar pros livros semana que vem? Não, todo dia vai ter livro. Agora, Sofia, pega o lápis de cor, pula duas linhas e faz outro parênteses. Fez? Agora, copia isso aqui, ó. Elas habitam em rios, mares e lagos. Tudo na mesma linha. Tá lá? Não sei. Será que eu comprei? Tia! Ah! Eu vou só falar um negócio. Eu sei que eu tô atrasada, mas com tanto aluno, ainda não é número A, você vai ter mais uma tarefa de ciência e matemática pra cá e tá pronto. Vou pinchar aqui tudo, ó. Elas habitam em rios... Hoje eu vou na cozinha. Tá. Mares e lagos. Porque eu tô ali, vou fazer isso. Tudo na mesma linha, Sofia. Tchau, 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 tchau. Aí eu pulo uma linha. Aí copiou até lagos. Aham. Aí pula uma linha, faz o outro parágrafo, outro parêntese. Pula uma linha, parêntese de novo. E agora copia esse aqui, ó. Vivem presas nos galhos de outras plantas. Esse aqui, agora, ó. Vou sublinhar aqui, só pra ficar mais fácil pra você ver. Ó, esse vermelho aqui que você vai copiar. Tá vendo? Só esse vermelho. Tiazinha. Oi. Deixa eu te falar só um negócio. Não. Você vai passar pro livro hoje? Você ainda vai passar pro livro hoje? Não. O quê? Vai acabar a aula já. Faltam três minutos. O tia. O tia. Terminei. É a última aula. Tia, terminei. Terminou a três? Sim. Não. A dois já terminei. A dois, né? Tem mais, então. Pula aí duas linhas. Passa o risco aí. E pra copiar três. Tia, peraí. Tia, terminou até plantas. Tia, peraí. Sim, então eu fico enteado. Quando você terminar plantas... Tia, não vai ter tempo de copiar tudo que tivesse no meio-dia. Aí vocês vão ter que copiar do lado... Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Não, ainda falta dois minutos. Tchau, tia. Eu ainda vou... Tchau, tia. Eu vou copiar. Eu vou falar uma parte da parte. Tchau, tia. Eu que cheio. Dá uma linha, tia. É, aí pula uma linha, faz o outro parênteses. Tia, eu vou aproveitar enquanto tem tempo ainda. Pra me fazer. Bora copiar esse último aqui. Sofí, são aquelas que vivem no solo. Tá bom. Acabando já. Ainda falta um pouquinho de tempo ainda. Vou subir aqui um pouquinho. Mãe, não cai no chão. Pra quem tá na 3 copiar. Não esqueça de fazer a número 3 de lápis de cor. Tia, a câmera tá malena? A câmera tá amarela? A câmera tá amarela? Quantas dias eu tenho que pular pra fazer no meu 3? Uma linha, pra passar o risco. Passa o traço. Tia. Cadê a régua, Sofia? Traço. Tá, pode passar o traço aí. Colocar a número 3. Letra B, tia. Letra B? Vou erguer mais um pouquinho aqui, então. Número 3 com lápis de cor. Quando terminar de copiar aqui, ó. A número 3. Não esqueça de pular uma linha. Letra A. Letra A com lápis de cor. Ô, já tá acabando a aula mesmo? Tia, eu já tá. 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 Obrigada.